Caríssimos, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho da American Truck Simulator Hoje temos aqui o nosso Western Star Já tinha algumas saudades deste caminhão O menino está vestido a rigor Tem a skin da CAT E tem um triplo eixo traseiro Isto é uma mod que está no Steam Que altera o caminhão de default da SCS E hoje a nossa carga há de ser esta que está aqui Que é um Cable Reel Mas vocês já sabem Temos de pôr esse nasce a rodar Bora lá Ora, sejam muito bem-vindos de volta Vamos lá pôr este menino a trabalhar Caminho dezeno 14 com 800 cavalos Vamos embora Ora Ora, aqui está a nossa carga O Cable Reel de 29 toneladas Agora vamos de Tucson para Phoenix Aqui no estado do Arizona O trailer até faz pandan com o caminhão Que maravilha Para ver se conseguimos à primeira Pumba Ora, meus caras Antes de continuarmos aqui para o vídeo Eu alterei aqui um bocadinho o meu setup O que é que eu fiz? Meti os manómetros Conta quilómetros E conta rotações Bem como o gás óleo E a temperatura da água Estão aqui mesmo à minha frente Assim consigo ver o que é que se passa E depois tenho aqui Oil Temperature And Oil Press Aqui de lado Originalmente eles estavam aqui Os de gás óleo E os de água temperatura Estavam aqui Mas eu passei ali para o meio Fica melhor para mim E consigo ter Mais visão do que se passa Mais coisas Meti o microfone deste lado Alterei a câmera aqui Como antigamente estava onde se via Eu vou pôr as mudanças E vê-se aqui estas duas caixinhas E esta câmera aqui ao lado Tem esta visão toda aqui do setup Espero que gostem, meus caros Sit back, relax And enjoy the video Here we go Ora, meus caros Vamos lá então Embora fazer a nossa viagem 8h55 da manhã Uma bela hora para começar esta entrega E eu estou aqui a ver Que este caminho vai ser muito tamanhoso Muito bom Ora, temos os beacons ligados Sim senhora Vamos embora Ora, este Western Star com um triplo eixo traseiro Ficou mesmo topo Cargazinha mesmo bacaníssima Cargazinha mesmo bacaníssima Faz toda a diferença Tenho muito mais perceção Do que se passa Realmente Acho que foi uma boa aposta Destrei-me ali um bocado Bem, este caminho é muito tamanhoso Para esta carga Esta carga é tão comprida Se calhar é melhor irmos devagar Atordo 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 ARIZONA! Será que ele passa? Passa tranquilo, passa tranquilo, ok. E a piscina disto? É mais ou menos. Desta vez, passamos sem qualquer problema. Hehehe. 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 Vamos fugir já. Ok. Houve aqui um stressinho. Pular. Tronics. Ok. Vamos encontrar um novo caminho. Estes não está fácil. O que se passa aqui? E este vira um outro lado. Um trailer. Hehehe. Hehehe. É preciso ter azar. Vamos embora. Será que é desta? Será que é desta conseguimos? Um? É preciso ter azar. Um... 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 Ora, esta será a última carga do Heavy Cargo Pack DLC, já as fizemos todas, mas continuarei a fazer mais cargas fora destes DLCs, há muita coisa para fazer ainda. Ora, está aqui uma bela combinação, este catezinho com este Cable Reel, espetacular, muito bom. Oi, cuidado aí rodinhas, estás a distrair. Ora, vamos conduzir aqui um bocadinho por dentro também, engraçado. 31 milhas para acabar, sim senhora. Opa, temos ali um avião. É lá. Que anda, nice. Muito fixe. Oi. Essa minha curva. Que anda pinta os aeroplanes, sim senhora. Mas não está fácil, está movimentado. Ora, aí vamos nós. Também cheio, posso passar? Pode-se passar? Muito bom, mano. Uma coisa que eu li é que se nós tocarmos a buzina em algum cruzamento, a IA supostamente tem uma reação mais, é mais rápida a responder e é verdade. Para vocês, se encontrarem em alguma fila e se tocarem a buzina, vão ver que os carros despacham-se mais rápido. Outra coisa que eu queria dizer, este displayzinho, que diz 5L, 5L, agora diz 5H, 5L, isto foi um pedido que eu fiz ao Cristiano da SimProjects, e o gajo, como é um tipo impecável, 5 estrelas, configurou... As mudanças, a meu pedido, para caso foi impecável o gajo, porque normalmente com o software dele, aparecia 3, 4, 5 as mudanças. Pai, eu pedi ao gajo para aparecer 5L, 5H... Pai, o gajo foi impecável e fez, mesmo. Emporrerá-se. Ora bem. Mois caros, chegámos. Vamos ver onde vamos estacionar este puxaroco. É já aqui à frente, vamos embora. Ora, se calhar uma vista por fora é mais engraçado, não? Aqui está ele. Meus caros, está feito. Espero que tenham gostado deste vídeo. Foi um vídeo pequenino, mas eu queria conduzir este Wessensar, já tinha algumas saudades, confesso. Combina bem a carga com o caminhão. Meus caros, um abracinho e um até já. Meus caros, um abracinho e um abracinho.